Música São 32 hectares, temos 35 talhões de 1 hectare e toda a infraestrutura, cada talhão terá, internet, água, vai ter um posto de socorro, cada talhão vai estar preparado para receber aqui os peregrinos. Música Temos a expectativa, no caso daqui desta grande empreitada, de estar concluída maio, talvez junho. E depois temos uma outra grande obra, que é o altar. O altar também tivemos a oportunidade de ver, já estão as fundações, e a expectativa que temos também é que o altar possa estar concluído em maio, maio, junho. Música 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 Música